A morada do Baís, localizada na Avenida Afonso Pena, região central da capital, ela foi tombada no ano de 1986 pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela importância histórica e cultural para a cidade. Mas o que muitos não sabem é que a região em torno do local constantemente é frequentada por usuários de drogas. Confira na reportagem. A morada dos Baís, localizada na Afonso Pena, região central da capital, foi tombada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por sua importância histórica e cultural para a cidade. Seu Antônio mora nas ruas atrás da morada dos Baís há quase 40 anos e diz que é preciso ficar atento por conta dos vândalos. Hoje mesmo, como eu estava subindo no portão, fazendo barulho no vizinho, eu gritei para eles, cara, você vai levar um bolaço aí, sai fora! Ele já abandona também, já desiste da intenção, né? Mas na vizinha já roubaram, já entraram aqui, já fizeram no outro vizinho. Então a gente tem que estar sempre meio atento. O empresário, que preferiu não se identificar, fala também sobre a situação complicada que vive na região. A situação aqui é séria, porque a gente vive esse problema dos usuários de droga intensamente, diariamente, diuturnamente, entrando e saindo. É um troço sem controle e a gente fica com o resultado final. Com roubo, com assalto. Durante o dia eles têm dinheiro, eles conseguem ter acesso à comida, ter as coisas. E durante a noite eles roubam, eles assaltam a casa da gente. E viram bem, sem contar a questão da falta de gênero, da falta de respeito na questão que vem, fazem cocô, arrebentam lixo, fazem uma porquice danada. E a gente vive reprimindo e encolhido com medo, vivendo essa insegurança constante. De acordo com o tenente-coronel do 1º Batalhão da Polícia Militar, Anderson Avelar, prisões são feitas diariamente na região. Mas isso não é o suficiente para solucionar o problema. Aqui é tomado por usuários de drogas que frequentam a Orna Morena, a rodoviária, o entorno da área central aqui, do quadrilátero central. E a gente tem fiscalizado todo dia, abordando e tirando de circulação, cumprindo o mandato de prisão e efetuando prisões e incomodado. Mas precisa, de fato, de uma política pública para ajudar nesse serviço, né? Porque muitas vezes, quando não tem nenhum mandato de prisão, quando não tem nenhum crime sendo cometido, não há o que a gente fazer. Normalmente, a gente acaba efetuando pelo menos duas prisões por dia, cumprindo o mandato de prisão e, às vezes, em fragante de delito. Às vezes, isso aumenta, né? Não é regra. Tem dia que a gente aprende dois, outros dias três. Tem dias que chegam até quatro, cinco prisões num dia só. O gerente de proteção social especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Artêmio Versosa, explica quais são as campanhas voltadas para essas pessoas e que o serviço da Secretaria é limitado, já que depende da aceitação do usuário em receber a ajuda. Nós temos, dentro do município de Campo Grande, desde 2017, o Comitê Pop Rua. E nós estamos articulando com o Comitê Pop Rua abordagens intensas nas ruas por meio do PAIC, que é o Programa de Atenção Integrada e Continuado, no qual a assistência social faz parte. Então, nós vamos realizar essas abordagens no intuito de ofertar os serviços para que essas pessoas aceitem. Além disso, nós temos as outras políticas públicas atuando. Nós temos a política de saúde com o consultório na rua e nós temos também a FUNSAT com a oferta de trabalho para essas pessoas. Nós temos as comunidades terapêuticas vinculadas à Subsecretaria de Direitos Humanos para o tratamento da dependência química. Mas tudo isso é possível a partir do aceite deste usuário. Nós temos que respeitar o que preconiza a Constituição Federal, no que ela traz no artigo 5º, a inviolabilidade do direito à liberdade. O gerente ainda ressaltou que ao encontrar algum morador de rua ou usuário de droga perto da sua residência, você pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelo número 996606539, para que a equipe vá até o local e ofereça auxílio. Em caso de assalto ou furto, você pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo número 190. Música 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 Tchau.